Uma outra carta, que se referi a nossa fracção, é caso que não, minha colega Sra. Gunn e minha pessoa, que nos pedi, mas a Presidenta Sra. Evelyn Weaver Cruz, pedi uma claridade e transparência para o que está no caso de Aruba Reis, que nos pedi apenas uma ocasião aqui no Parlamento, e mesmo assim explica que tem uma investigação andando do C.A.D., Central Accountants, Dias. Depois, se atende também, que tem uma investigação, que tem um acordo assim do Departamento para Recursos Humanos. O que nos pedi recentemente, manda ao Parlamento de Aruba uma cópia do C.A.D. report, que nos pedi a investigar a supostos, possíveis irregularidades na Aruba Reis, e que nos pedi de quadro de integridade e transparência para mandarnos o relato aqui. Nos entusam o direito para receber, e para nos fazer o que é que trata a Placa de Pueblo. E no caso aqui, nos tawak, que pedindo essa aqui, nos tawak, que nos tawak, que nos tawak, que o presidente avisa algo com estranho. Ele avisa que o raporto não está claro. Uma investigação que começa, basta o tempo passar, que esse raporto não está claro. Mas, mesmo assim, essa avisa também, nos tawak, que nos tawak e sugerência, que o DRJ adunam-nos, se a D.A.D. lo adunam-nos. Ou essa aqui é uma zona contraditória. Assim que, mesmo, o raporto está claro. Como por ti, o conselho não, o sugerência não, que mesmo, a lesa o raporto aqui, e de que forma que está, se está claro, nos tawak, o direito para pedir, e algo como ministro, tem o dever para entregar no parlamento. Vem de reunião que tem, explica nosso conteúdo, de reunião, e manda o raporto para nós. Ou seja, é um raporto secreto, ora, com o dia tipo de índole aqui, os visadores de C.A.D., um ando de acordo assim, sempre, não está põe, que o que está ali a for, sugerência não, para a direita, uma situação. Que menos, tem que receber isso aqui, e, por seis meses, nos tawak pedir uma vez mais, ou seja, carta que não está de basta de acabar, para entregar esse C.A.D. raporto a nós, e é ponto de notar, se, de caso, que não, eu vou deixar o ministro de retirar ou não, esse não está de mudar nada, de procedura que nós temos, aqui no Parlamento, que está ancrando a Constituição, que nós vamos pedir, na qualquer momento, qualquer documento.